Nihau, bem-vindos ao canal Varetaaten e o tópico de hoje é viagens mais especificamente aqui na cidade proibida em Pequim ou Beijing e apesar do nome a cidade proibida foi o palácio imperial com conjunto de prédios em que somente o imperador sua família e empregados especiais têm permissão de entrar mas como esse complexo tem mais 980 edifícios e cobre uma área de 720 mil metros quadrados e além desse controle rígido de pessoas daí veio esse título de cidade proibida. Ela foi construída entre 1406 e 1420 e meados da dinastia Ming e ficou em uso por quase 500 anos mas desde 1987 ela é inscrita como patrimônio mundial da Unesco e hoje é um museu para visitação. A cidade proibida fica localizada em Tianan Square, aqui na verdade é um prédio governamental ainda em uso e aqui é o Museu Nacional. E mais lá para trás é o mausoléu do presidente Mao, Mao Tse Tung. E apesar de ser um museu o controle de entrada é extremamente rígido com controle de passaportes para estrangeiros. Eu mesmo tive meu visto controlado umas três vezes em lugares diferentes, até então poder atravessar os portões de cidade proibida. Existe também uma lista de itens proibidos para entrar, além de tu ter que passar para o raio-x e jogar mochila naqueles detectores de metal, igual uma segurança do aeroporto. Mas câmeras e equipamentos de vídeo são permitidos, mas vale se informar sobre o que pode ou não trazer, caso tenha os outros equipamentos em mão. Aqui a gente está aqui 9 da manhã e já está cheinho. Apesar de ter pego uma fila aqui, ainda estava bem vazio. Então aqui é realmente um centro, uma atração bem popular. Mas ainda dá para a galera bater um basquetezinho aqui dentro. Um lado curioso aqui é que ali em cima tem esses animais aqui, são 9 animais e são animais da sorte e também mostram poder. Mas olha só os detalhes, a riqueza dos detalhes. É bem bonito. Em toda a quina, sempre os animais da sorte. Eu perguntei para o pessoal aqui, mas que animais são esses? Daí a galera não sabia responder que tipo de animal era, só disseram, é animal da sorte. Então esse aqui é o principal portão. Ali é o que liga aquela avenida onde estava antes. E agora a gente vai entrar aqui no principal portão da cidade proibida. E aqui as portas tem essas bolas de metal, então tem que passar a mão nelas para trazer fortuna. Quem sabe eu tenho liga. Vocês estão vendo que aqui é bem gigante e tem uma muralha, né? Ou seja, ele é todo murado. Só consegue entrar nesses portões principais. Por isso até porque era cidade proibida. Era só família real e os serventes, os servos. Ó, para ter ideia do tamanho, a gente acabou de passar ali. Que é bem esse portão aqui embaixo, ó. Então agora a gente vai andando aqui, só para ter ideia do tamanho do lugar. Ou seja, aqui é um lugar que tu pode passar bastante horas. E está começando a nevar. Essa parte aqui é a parte gratuita, visita de boa. Mas para entrar ali dentro, conhecer a cidade proibida, os palácios, daí então tem que comprar um ticket. Ó, mas tu vê aqui a gente escola. Ali atrás já foi mais um controle de passaporte. E a galera controla é o visto. Eu fui controlado o visto aqui três vezes já. Mas acho que agora acabou o controle. É, mas é muito bonito aqui, né? É, mas é muito bonito aqui, né? Bom, agora parou de nevar. Mas aqui dentro é muito bonito, olha só. Várias pontes, tem esse canal. Até a riqueza dos detalhes, sempre tudo bem ornado. Esses telhados aqui mesmo, acho muito bonitos. E dá para entender o que faz a cidade proibida ser o Templo Imperial. E dá para ver também que o desgaste do Templo do Marbre, né? Certamente a pessoa fica passando a mão. Que nem eu estou passando agora. Mas a riqueza dos detalhes é muito lindo. E sempre, em todas as esquinas, os animais da sorte. Tem alguns dragões desenhados aqui. Tem mais de um, na verdade. Mas é difícil capturar aqui na câmera. Olha só, os detalhes da estátua. Olha só, os detalhes da estátua. Olha só, os detalhes da estátua. E aqui perto da entrada aqui do prédio, tem esse caldeirão aqui. Que antigamente o pessoal enchia de água em caso de incêndio. Mas eu não sei até que ponto esse caldeirão poderia apagar o incêndio. É como tu acha que não tem mais nada. Sempre tem mais coisa ainda. Isso aqui é muito gigante. Bom, eu falei aquele comentário do da frente, né? Mas aqui agora sim, tem bastante, né? Então todos esses vasos aqui, é para encher de água e para proteger de incêndio. Então tu encontra isso em vários lugares. Mais uma vez, vou mostrar os detalhes. É tudo muito detalhado aqui. E continua nevando. É bem lindo aqui. Essas escadarias. Então o que nós vamos ver aqui hoje é mais uma amostra do que tu pode ver aqui dentro. É um lugar para se gastar horas, afinal tem mais de 720 mil metros quadrados. Então, aproveite o vídeo. Aproveite o vídeo. Aproveite o vídeo. Bom, achei que a gente ia poder entrar aqui dentro do palácio, mas não. Mas olha só a riqueza dos detalhes aqui. Isso aqui é a grade de proteção, na própria grade de proteção, tu encontra aqui o desenho como se fosse um telhado replicando o palácio. Ou seja, até isso aqui que é uma coisa mais moderna, segue essa riqueza de detalhes. A CIDADE NO BRASIL Continua. Aqui eu acho que eu vou conseguir um close mais perto dos animais da sorte. E o palácio está localizado na área bem central, quando está aqui dentro tu esquece disso, mas agora aqui ó, nessa área aberta, já começa a ver a cidade lá no fundo. Esse aviso foi curioso. Quais serão os objetos? Vamos para mais um portal. E agora essa parte do fundo era onde era o quarto do imperador e as suas várias esposas. Na verdade isso aqui é um passeio que tu visitando todas as partes aqui, tu vai gastar algumas horas. Então se tu quiser visitar aqui o Mausoléu do Mau, que fica do outro lado da avenida, tu tens que agendar antes, não pode apenas chegar no dia e entrar. Eu não consegui visitar. Eu não consegui visitar dessa vez, mas fica a dica para quem quiser ver mais ainda o Mausoléu do Mao Tse Tung, tem que buscar antes. E antes de entrar aqui na parte onde é o dormitório, tem dois leões e tu consegue identificar o gênero, não pela juba, mas sim porque a fêmea está com um filhotinho aqui. E o macho tem uma bola. Eu não estou brincando, isso aí é verdade. Mas é bem bonito né gente, olha só. O que eu acho legal assim é os detalhes, esse encaracolado todo desenhado. Mas eu vou mostrar o filhotinho. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar, compartilhar com os amigos, dá um like aí, assim tu ajuda a gente a continuar fazendo vídeos de vários assuntos. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Sério, se inscreve no canal, assim toda vez que tiver um assunto novo, tu vai ficar sabendo, já que aqui os assuntos sempre variam de viagens, design, gastronomia. Então esse é o Varetaque, um canal genuinamente de variedades. Sempre tudo muito ornamentado. A única coisa é que não tem muita informação, não tem uma placa explicando. Então aqui até pode ser um lugar bom para vir com guia. Mas olha só a riqueza dos detalhes. É uma pena que não dá para entrar dentro dos prédios. Mas daqui por fora tu consegue ter mais ou menos uma ideia. E aí... O que é isso? É, embora tu vá passando de ambientes aqui, claro que tem uma arquitetura comum dos prédios, mas sempre tem detalhes diferentes. Por exemplo, aqui em vez do mármore, já são esses tijolos verde e amarelo, Brasil. Então se tu prestar atenção nos detalhes, tu sempre vai perceber diferenças para cada lugar. Mas não acabou aqui ainda, vamos lá. Esse aqui é um animal mítico, na verdade ele não é um dragão, mas é considerado o principal animal da sorte. Ele está aqui ornando esse jardim impressionante. E aqui é interessante ver como eles conseguiram moldar as árvores. Só essa árvore aqui já tem mais de 400 anos. Eu sempre gosto de reparar os detalhes das coisas. E aí 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 Aqui, a primeira vista eu achei que era de verdade, mas depois que eu vi a porta, eu li a informação que isso aqui é feito. Então, parece que é uma rocha que eles esculpiram, mas é feito pelo homem, mas mesmo assim, esteticamente é bem interessante. E depois do jardim a gente chega de novo numa das saídas. Olha lá no fundo você vai ver os carros passando. E a razão que muitas coisas aqui é verde e amarelo é porque é a cor da família imperial. E esse caminho agora que eu estou fazendo para a saída, isso aqui era o caminho dos servos. Que mesmo sendo mais simples, ainda tem as suas belezas. E se você chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Foi um prazer mostrar um pouco da China, tem muita coisa para se ver. Então, planeja bem a sua viagem para saber os horários, saber se tem restrições de coisas para entrar. Mas, Pequim, como a China em geral, é um lugar bem interessante para se conhecer. Então, nos vemos no próximo vídeo. E aí